E hoje é dia de aprender e ela está aqui trazendo uma convidada e eu quero que você cuide muito bem dela, tá entendendo? Nós estamos recebendo com muito carinho o Cristiane Bicudo e com esse bico, gente, ela faz técnicas maravilhosas Bem-vindas, Carol e Cristiane Bom dia, Iori! Bom dia a você que está em casa! É muito bom estar aqui com essa energia boa da Iori Você viu que maravilha? Que programa gostoso? Fala sério E vamos deixar esse programa ainda melhor porque é dia de colocar a mão na massa Pintura decorativa Ai, você já cansou de ver hoje todos os dons da Cris, não é verdade? Agora conheçam a Cris Olha que charme, olha que coisa linda, tudo bem? Tudo bom, Carol? Muito, muito, muito bem-vinda Obrigada Vai fazer pra gente pintura decorativa Isso, com diferencial E como tema é o quê? Brasil, campeão! Você acha que leva, hein? Vamos continuar nesse... Olha, se depender dessa torcida toda e dessa beleza, leva, não leva, tá? Só fala sério, olha só que lindo Até desfile com bolsinha teve, né? Já teve Olha que show! Essa técnica é o seguinte, a pintura decorativa que a Cris trouxe Aqui capa de caderno em MDF A bolsinha Tem aqui... Relógio O relógio E aí, Cris? Tem uma caixinha Essas outras, essa na caixinha Todas as mesmas técnicas dá pra aplicar em vários formatos de peças e modelos Tanto é, Carol, que hoje eu vou fazer na plaquinha porque você pode usar aonde quiser Que legal Pode fazer um cabideiro, pode usar uma placa que você tem em casa, uma porta de armário Muito bacana Ui, que show! Boa pedida! Então eu vou fazer na plaquinha porque você adapta como quiser em casa Excelente Tá bom? Vamos lá? Bom, vocês vão vendo com calma aí, no decorrer do programa, todas as peças que a Cris trouxe É uma excelente artista Mas antes, Cris, eu vou passar o material pessoal que tá em casa assim lá Isso, isso mesmo Certo? Vamos lá Ó, uma caixinha em MDF, essa já tá linda, pintada, olha só que linda Ó, tinta acrílica decorativa nas seguintes cores O branco, o verde country, o amarelo ouro, o laranja queimado, azul hortência, verde terra, o shadow, o famoso champanhe e o preto Todas essas tintas são da Mural Color Conclusão, qualidade de pintura, rentabilidade e 100% de eterna resistência à luz De qualidade no seu trabalho e principalmente de economia de produto, tá? Rolo de espuma 988 da Condor Aquele rolinho que não trava, que é campeão, que vai te ajudar bastante aí no fundo das caixinhas A nossa esponja abrasiva dupla, aquela que a mulherada não estraga as unhas, todo mundo gosta Opa, vem duas na embalagem Pincel, referência 422, 0 e o 3 zeros, ou seria 000, pra você que tá aí acompanhar, da Condor, tá? Referência 424, nos números 2, 4 e 12 Referência 426, número 4 427, 14, 18 e 22 483, número 20 Toda essa linha de pincéis é da Condor Assim, não tenho o que realmente falar Na hora que a Cris estiver pintando, vocês vão ver a diferença de um pincel de qualidade E quando você estiver manuseando, vai ver que tem a certeza de que cada um se adapta ao que você precisa, tá? Codê para tinta 561, indispensável E a nossa bandeja pra lavar pincéis também da Condor Tanquinho da Carol, como diria a minha querida Ione Certo, Cris? Certinho, Carol Pra quem por algum motivo perdeu a lista de materiais, tá chegando agora ou não anotou Não se preocupe, porque no site do Manhã Gazeta tá sempre à disposição com fotos, com detalhes específicos Não só dos produtos, mas também do passo www.tvgazeta.com.br Ou no site da Casa da Arte www.casadaarte.com.br Sabe que o pessoal recebe todos esses produtos em qualquer lugar do Brasil Verdade Por quê? Porque assim, o que adianta ver uma pintura linda dessa? Um trabalho maravilhoso, ter vontade de fazer e não ter o material? É pra isso que existe a Casa da Arte São 30 anos de tradição São mais de 30 mil itens O site, a loja virtual com o melhor preço do Brasil Esses pincéis da Condor que vocês estão vendo Estão com cada pincelada específica do que faz cada um No site da Casa da Arte Aí você não compra o pincel no escuro Sabe pra que serve Operadora 1129147277 Pra quem não tem como acessar a internet Pedir, esclarecer sobre dicas e dúvidas E também o material completo da Mural Color Não só nas principais lojas de todo o Brasil Mas aí na Casa da Arte com o melhor preço do Brasil Eu garanto pra vocês Ou visite uma das lojas Tem três endereços Campinas, Moca e Brooklyn E tem cursos também Inclusive o Country e a pintura decorativa que são tão procurados Cris, falei demais Estou cansada, agora eu vou só admirar Ah, então tá bom Agora é comigo, né? Pode pôr a mão na massa Então vamos lá Qual o primeiro passo? Primeiro passo, você escolheu a peça De preferência MDF Que é a madeira do futuro Ecologicamente correta Tá? Nós vamos aproveitar Pegar a tinta branca Tá? Vou colocar um pouquinho aqui Um rolinho de espuma Tá? E vou passar Na nossa peça todinha, tá? Eu posso passar com esse movimento Virar ao contrário Por quê? Verticar o horizontal Porque você tá fechando a trama da madeira, tá? Legal Passou inteirinho É tinta base de água Como é que diz a Carol? Vai pro tanquinho com água Exatamente Eu já tenho aqui a adiantadinha, tá? Vamos precisar do risco Deixa eu ver se tá bonquinha, tá lisinha Tá? Lisinha ainda não Pode continuar Ainda não lixou? Não E olha que já tá lisinha Você caprichou, vai Então olha lá A nossa esponjinha Maravilha, né? Lixa bem a sua peça Principalmente na lateral Essa lixa é bacana Dobra ela, Cris Pessoal que tá em casa ver Ó Olha que delícia Você pode lavar depois Reutilizar Show de bola, né? Muito legal Lixou direitinho Vai fazer o risco, tá? O risco não tem segredo, Carol Nós vamos fazer uma bandeira estilizada Exatamente Mega moderna Que fica mais legal, né? Então você pode usar em casa O que você tiver Um pires, uma xícara Aqui eu vou aproveitar E vou usar A fita crepe A fita crepe Você faz uma meia lua Bem na pontinha Uma meia lua Na pontinha E aqui Eu vou traçar uma linha Dividindo as cores aqui Ok? Tá, então aqui já temos A bandeira desenhada Só isso A parte central A parte onde vai o amarelo E a parte onde vai o verde Certinho? Certinho Então aqui nós vamos precisar De novo de um rolinho de espuma Esse aqui é um pouquinho menor Esse é um pouquinho menor Eu trouxe vários, tá? Ah, mas se a pessoa tiver um só Lava aquele direitinho, tá? Esse aqui é gostoso Porque dá pra segurar Bem assim com o dedinho, ó E ó, gente Não trava, tá? Pode ir na boa Porque não trava É uma maravilha Muito gostoso Então com o verde E a coceira E a coceira pra pôr a mão na base É Quem gosta, gosta, né? Eu vou molhar um pouquinho Porque eu quero ela um pouquinho Aguada também a tinta Porque eu não estou usando O fluidificador É Tá? Eu não estou usando Porque o fluidificador Se você Colocar um pouquinho Ela continua com a mesma cobertura Tá Só que ela fica mais Maleável pra você passar Aqui eu não quero a cobertura dela Então é legal Eu coloco a água Tá Então eu vou limpar bem, ó Estou procurando um lugar mais limpinho Tá Porque eu quero ela bem ralinha Ah, entendi Você quer ela dissolvida Não diluída Isso Porque se você coloca o fluidificador Ela continua tendo aquela cobertura maravilhosa Ela tem a mesma consistência A mesma resina Que é usada na tinta Exatamente E como a tinta da Mural Tem uma pigmentação incrível Você pode colocar água Que não vai fazer diferença nenhuma Nenhuma A cobertura vai ser nota meu Então, ó Eu vou passar Sem cobrir todo o fundo Tá Tá Ó Vou só dar uma sujadinha Na verdade Olha que legal Tá Você põe só no cantinho do rolinho, né? Só no cantinho do rolinho E aí eu venho dando uma sujadinha Em lugares alternados Alternados Ó A fita crepe sempre faz sucesso, né? Isso Fala sério Tá Então vamos supor Passei todo verde aqui Verde country Eu vou passar no amarelo da mesma forma Tá Amarelo ouro Tá Misturadinho com um pouquinho de laranja queimado Tá Vai fazer uma misturinha Tá aqui as duas cores, ó Aqui, deixa eu mostrar Faz uma misturinha das duas Pra quebrar um pouco do ouro Então a gente Você mistura mesmo? Mistura mesmo Ou você não uniu uma com outra? Não, eu misturo tudo Só pra dar uma queimadinha Assim mesmo, tá? Legal Jóia? Legal Então aí passa no amarelo E passa também no azul E aqui, mulher Conta pra mim uma coisa Como é que você fez pra fazer esse Na verdade, eu consigo passar só assim Mas às vezes, as alunas preferem fazer isso aqui, ó Com a própria fita crepe, ó Eu venho fazendo preguinhas Ó, tá dando pra ver? Show Boa dica Posso virar agora, pessoal? Ver as preguinhas Olha que legal, ó Eu consigo Pra demarcar o espaço É Boa, mulher Bela dica Obrigada Então faz de conta que eu já passei tudo A mágica da TV Pronto Ó Tá Então tem que ficar esse falhadinho mesmo Isso, ele tem que ficar falho Por isso que eu coloquei um pouquinho de água Então ficam as três partes Legal O que eu vou fazer agora aqui? Vou fazer uma estamparia Tá Pra isso eu vou precisar do pincel 422 Tá? E vou precisar também Do 426 Deixa eu só achar ele aqui Aqui, ó Tá na mão, ó Pode usar isso, ó Tá na mão, ó Obrigada Imagina Isso Língua de gato? Língua de gato Eu vou hidratar Todo pincel você tem que hidratar Tá Menos o Mop Tá Isso O Mop é aquele que você bate Que você precisa trabalhar com ele seco pra estêncio Isso Que é esse aqui, ó Carol É Tá E a gente vai usar ele também hoje Vai esfumar a pintura Por isso que ele não pode ser umedecido e hidratado Ô Cris, deixa ele pingando Ou tira o excesso de água? Não pode deixar ele pingando Porque eu vou trabalhar com a tinta 1 Legal Tá Então, ó Hidratei tanto o liner Como também o língua de gato Vou precisar, então, no verde Um tom de verde um pouquinho mais forte Que verde é esse? Esse é o terra É o terra Bonito, né? Então, vou colocar também um pouquinho de água Verde Brasil Show, hein? Muito legal O que eu vou fazer? Vou começar a fazer as estamparias Olha isso, gente Esse pincel tem que estar sempre muito bem hidratado E a tinta um pouquinho diluída Tá Então, eu vou fazer esses movimentos Como se fosse um galinho Em várias posições Ó Tá? Que lindo Olha a mão dessa mulher, gente Fala sério E com o laranja até O laranja queimado Vou pegar um pouquinho aqui, ó Eu vou fazer no amarelo Tá Tá? Uhum E no azul com o azul hortência Tá Ok? Uhum Então, vamos lá Com língua de gato Eu vou trabalhar agora, ó Hidratadinho Pincel Condor 426, número 4 Isso E vem, ó Já fazendo as folhinhas Olha que lindo Ó Tá? Cada um na sua cor Ele tá só bem hidratado Hidratado E só sujo de verde Isso Ó, eu pego só um pouquinho E vem trabalhando, certo? Certo Então, cada um na sua determinada cor Faz um amarelinho pra gente ver, Cris Pode ser? Obrigada Deixa eu pegar um amarelinho aqui Ó Ó, o amarelinho Você viu, né, gente? Ó Pincel língua de gato O pincel já trabalha sozinho, né, Carol? É, mas também Quase isso, né? Poxa vida É que o pincel realmente Ele é realmente pra esse fim Ajuda Né? Mas com essas dicas A gente vai conseguir fazer, não vai? Fala sério Vamos trocar? Então, já fizemos A estamparia em todos, tá? Gente, eu tô apaixonada por essa pintura Parabéns Tá bom Então, nós vamos precisar de um pincel bem grande É o 427, tá? É o 22 Esse pincel é aquele famoso chanfrado Que vocês ouvem comentar nos ateliês, nas revistas, nos programas de TV E no meio-gazeta Tá vendo que legal? Esse é o número... Essa parte é 22 22 Essa parte é importante Eu hidratei já ele anteriormente Eu vou na água Tiro o excesso, Carol Pode ser num paninho, no que for Viro a pontinha pra baixo A maior Vou naquele verde escuro Verde terra E venho, ó, num azulejo, num isopor, num papelzinho Ó, e faço esse movimento Olha como a água, ela aquarela a tinta Tá? Essa função que você precisa Essa função O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um sombreado, uma sombra a volta toda, tá? No que é verde, verde, ó Eu venho penteando, ó Por que que eu peguei um pincel tão grande, né? Porque aqui eu tenho um espaço grande Então, pincel grande, espaço pequeno Pincel pequeno Muito legal Logo em seguida, com ele ainda molhado Esse é o mope Eu já venho com o mope Você vai esfumar Isso, ele fica esfumaçadinho Dá leveza Na pintura Deixa eu passar a referência desse pincel pra quem tá em casa, Cris Pode passar, Carol É, obrigada 48320 Isso, só que nós estamos com uma outra linha Essa vai sair da... Ah, é? Já vai sair Então tá entrando uma melhor ainda Que ela tem uma pontinha Que você consegue chegar nos lugares que... Legal Que não consegue com os outros Tá vendo? A empresa boa é assim Tá sempre aprimorando Dura aquelas que não aprimoram, né? Parabéns, Condor aí E Mural E aí vai pra 482, tá? Legal Então, ó Eu vou sombrear todo o contorno com verde Amarelo e azul também E amarelo e azul também O tom do amarelo que você usa pro sombreado É o tom do misturinho Laranja queimado Não, laranja queimado É esse aqui Toda estamparia Com laranja queimado E no azul O azul hortense Legal Laranja queimado e azul hortense Quer que eu faça meus pedacinhos? Sempre aguadinho? Sempre aguadinho Não, acho que deu pra gente entender legal Obrigada Então tá bom Então vamos passar aqui, ó Já tá sombreado Sombreado, carga lateral, flutuação oval É a mesma coisa Como é que é? Peraí, volta a fita Sombreado, carga lateral e flutuação É a mesma coisa Tudo é esse sombreado que nós acabamos de fazer É um acabamento pra pintura decorativa Cada artista usa um nome diferente Muito obrigada Então depois que eu sombrei tudo Eu vou usar o marrom O shadow Tá? Porque eu quero que ela tenha um ar de envelhecido Tá Então eu vou envelhecer Sombreando de novo Nos mesmos lugares que eu fiz antes Com essa cor, tá? Com o shadow Você vai sombrear outra vez Em cima daquela Porque eu estou queimando ela um pouquinho, ó Lindo Quero que ela tenha um ar de envelhecido Ó o ar de envelhecido Lindo, 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 lindo Sem palavras E com? Mop de novo Mas como tem as divisões, Carol Eu quero uma costurinha nessas divisões Eu acho que vai ficar um charme Que pintura decorativa que não tem um charme especial, não é verdade? De acabamento Então veja, Carol Eu sombrei, eu flotei Com o pincel mais largo A segunda com o pincel Nós chamamos isso Primeira sombra e a segunda sombra Tá Com o menor E agora eu vou fazer a costura Certo A costura Eu vou dar dois tamanhos de 424 O número 2 e o número 6 Legal Tá? Eu vou lá na minha água Sempre com aguinha antes, hein? Sempre Hidratado o seu pincel Champanhe E vou passar a costura agora Eu vou te ajudar Vou trocar a sua palheta, tá? Obrigada Eu vou fazer zigue-zaguezinho Muito legal Ok, Carol? Legal Cada costura é diferente Diferente Vamos trocar? A costura está feita Vamos para a nossa fase final, tá? Vai fazer o quê? O furinho da agulha? Exatamente Brincadeira Brincadeira Com o Shedon primeiro Um pincel menor, tá? Chanfrado 427 o Cônex da Condor Isso E eu vou fazer um traço C Nós chamamos isso de traço C, tá? Você está usando só a pontinha que está pigmentada Só a pontinha que está com a tinta Shedon Tá? Você viu que já dei uma adiantadinha para a gente poder finalizar nesse aqui, né? Vou pegar mais um pouquinho Ó, o pincel umedecido A tinta só na ponta Faz um movimento de vai vim outra vez, Cris, por favor Ela pegou a tinta e vou para lá e para cá Olha que show, ó Não estou só fazendo com ele assim A cerda deita para lá e a cerda volta para cá Se trabalha a ponta do pincel Para formar um degradê de cores E para finalizar o sombreado do pês-ponto Que é esse que você está vendo Tá? Legal Fez esse primeiro, Carol Só para acabar É Vamos dar mais profundidade, vou colocar aqui Com preto Pontinha do pincel Pontinha do pincel Em cima desse próprio que nós acabamos de fazer A costura vai ficar parecendo mais profunda Ai, que legal Tá? Ou seja, é um jogo de luz e sombra Com a tinta meio aquarelada E assim, muita facilidade para trabalhar Quando você tem os pincéis e as tintas certas Para o lugar certo Algumas vezes a gente procura essa resposta Em outros materiais e não encontra É isso que é importante Independente do que você vai comprar Compre sempre o material certo para o lugar certo E tenha certeza da qualidade do produto que você está usando Essa é a grande dica para o seu artesanato Ter um sucesso e um acabamento perfeito Não é, Cris? Verdade, Carol Está de parabéns Olha, eu brinquei o programa inteiro Falei, mas realmente Unir um tema Tão popular De uma forma tão delicada Que é a bandeira do Brasil Diferenciada e artesanato E aí O que é a bandeira do Brasil?